Na mensagem de ontem, muitas pessoas ficaram surpresas quando nós dissemos o mundo não te deve nada, você é quem deve ao mundo. E eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais neste assunto. Se você ler a palavra de Deus lá na carta aos Gálatas, capítulo 6, você vai ler o que aparentemente são dois versículos contraditórios. O primeiro é o versículo 2, onde o servo de Deus diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, no versículo 2 ele diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. No versículo 5 ele diz assim, cada qual levará sua própria carga. Parece uma contradição, não é? Primeiro ele fala que a gente tem que levar as cargas uns dos outros e depois ele diz que cada qual levará sua própria carga. Aparentemente uma contradição, mas na verdade não há contradição alguma. O que o Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, está orientando aqui é um princípio cristão, é um básico princípio cristão, um princípio de vida, na verdade, em que Deus sempre orienta que, como parte de ser uma pessoa de bem, você trabalha com o seguinte pensamento. Quem está em pior posição que eu, e eu posso ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Então, se alguém tem uma carga muito pesada, e eu posso ajudar essa pessoa a carregar essa carga, então eu vou ajudá-lo. Ora, Deus sempre demonstrou na sua palavra o cuidado com os pobres, o cuidado com os desamparados, os necessitados. É tudo que as Escrituras nos ensinam. Mas também ele nos ensina, por outro lado, a não vivermos na dependência de ninguém. Quer dizer, se por um lado eu tenho que ser forte, eu tenho que ter condições para ajudar os mais fracos, ajudar os mais pobres, os mais necessitados, por outro lado, eu não devo estar nessa posição de necessitado. Eu não devo ficar, eu como uma pessoa de Deus, não devo ficar numa posição em que eu tenho que ficar dependendo de outra pessoa, esperando que outra pessoa venha me ajudar. Ou seja, Deus nos ensina uma autodependência. Autodependência quer dizer dependência de nós mesmos e dele, obviamente. Então, não é uma contradição de termos aqui. São dois lados de uma mesma moeda. Por um lado, eu sou forte, abençoado o suficiente para estender a mão para o menos favorecido, para quem está precisando. Então, estendo a mão, eu dou, como Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, porque quem dá é porque tem, quem dá é porque pode, não é verdade? Quem está dando é porque tem para dar. Então, não só eu tenho que ter e ser abençoado e forte para ajudar o necessitado, como também, por outro lado, eu tenho que ser autodependente, não ser peso para ninguém, não ser carga para ninguém. Este é o objetivo da mensagem cristã. O objetivo, um dos grandes objetivos da mensagem cristã, é a pessoa aprender que ela depende só de Deus e dela mesma. Então, você pode ajudar alguém, essa pessoa está numa situação precária, precisa de auxílio, precisa de misericórdia, de ajuda neste momento, e você pode ajudar, é sua obrigação cristã ajudar essa pessoa. lembrando que nem sempre uma ajuda para uma pessoa é, de fato, o que ela precisa naquele momento. Às vezes, a pessoa fica dependente da ajuda. E é isso que a palavra de Deus ensina, que nós não devemos fazer, criar nas pessoas uma dependência de outras pessoas. A Bíblia nos ensina a autodependência, eu tenho que depender de mim mesmo e de Deus. Então, quando eu crio uma dependência de um auxílio, uma dependência de alguém, essa pessoa fica dependente, por exemplo, o pai, ele quer ajudar o filho, naturalmente, ele quer ajudar o filho. Ele quer que o filho cresça, desenvolva. Então, no querer ajudar o filho, muitas vezes, ele faz pelo filho aquilo que o filho tem que fazer por ele mesmo. E nunca você, mãe, pai, nunca você deve fazer pelo seu filho o que ele pode fazer por ele mesmo. Se ele pode arrumar a cama dele, então, deixe ele arrumar a cama dele. É o mínimo que ele faz, é o quarto dele, é a cama dele. Tudo bem, você quer arrumar a cama para ele, ótimo, arrume a cama para ele. Mas saiba que você está fazendo uma coisa que ele pode fazer. O pai, a mãe, deve fazer pelo filho aquilo que ele não pode fazer por ele mesmo. ainda. Mas vai chegar o momento que ele vai ter que fazer tudo por ele mesmo. Então, não faça pelas pessoas o que elas podem fazer por elas mesmas. Porque, se você faz isso, você deixa a pessoa dependente, preguiçosa. Ela fica indolente, ela fica naquela... Ela se torna um peso, uma carga. Você viu... Você vê isso nas Escrituras o tempo todo. Você viu isso lá no Mar Vermelho. Moisés estava orando a Deus. Ó Deus, o faraó está chegando aí atrás, o mar está aqui, o povo está aqui. O que eu faço? E orando, orando, orando. E Deus fala para Moisés. Por que você clama a mim? Eu já te dei o cajado, eu já te dei autoridade. Toque nas águas, que as águas vão se abrir, e diga ao povo que marcha. Quer dizer, Moisés estava orando, pedindo a Deus para fazer uma coisa que era da parte dele fazer, usar a própria fé. Então, Deus não quer que a gente faça pelas pessoas aquilo que elas podem fazer por elas mesmas. Como Ele não faz por nós o que nós podemos fazer por nós mesmos. Não se esqueça disso. Ok? Então, você quer ajudar as pessoas? Ótimo, maravilhoso. Você seja útil. Mas não se esqueça que, às vezes, a sua ajuda acaba sendo um mal, uma atrapalhação, um bloqueio na vida daquela pessoa. Então, por um lado diz levar as cargas uns dos outros. E, por outro, diz cada qual levará a sua própria carga. Este conceito de levar a própria carga é um dos conceitos que estão sendo esquecidos nos dias de hoje. Porque as pessoas não querem mais levar as próprias cargas. As pessoas querem ficar apoiadas nos outros. Elas querem que alguém leve as cargas delas. Mas elas não querem levar as próprias cargas. Então, ficam naquela situação de ficarem encostados em alguém. É o filho que fica encostado no pai, já adulto, já em plena capacidade. mas ele fica encostado em alguém, fica sendo um peso na família, me empresta um dinheiro para isso, me empresta um dinheiro para aquilo, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Fica sendo uma carga dentro da casa. É o colaborador, o funcionário na empresa que, ao invés de ser uma solução, de ser produtivo, ele é um problema para o RH, ele é um problema para o administrador, para o supervisor dele, ele é um problema para os colegas. Os colegas têm que fazer o trabalho dele porque ele não fez o trabalho. O cliente reclama, a empresa sofre, perde o cliente porque ele falhou no seu trabalho, chegou atrasado, não respondeu o pedido do cliente, não atendeu o que tinha que ser feito. Quer dizer, ele é um peso, ele é uma carga naquela empresa, ele é um prejuízo naquela empresa. A pessoa não carrega a própria carga, o próprio peso. Você sabe que um dos conceitos mais básicos de um ser humano é você ter responsabilidade, você ser responsável com você mesmo. A gente entende que há pessoas deficientes, pessoas que não podem, muitas vezes, por uma questão física, uma questão natural, elas têm uma deficiência física, uma deficiência que impede que elas cumpram alguma função, mas mesmo essas pessoas, muitos dos que são deficientes físicos, os chamados deficientes físicos, provam para o mundo que a maior deficiência não está no corpo, mas sim na mente. A maior deficiência está na cabeça, porque há muitos deficientes físicos mais ativos e produtivos do que gente com corpo perfeito. Por quê? Porque na cabeça deles, apesar do corpo estar deficiente, na cabeça deles, eles dizem, eu não aceito ficar na dependência de ninguém. Então ele perde uma perna, mas ele vai correr uma maratona. Ele perde um braço, mas ele vai aprender a dirigir com um braço só. O que acontece com ele não é um impedimento, por quê? Porque ele diz, eu não vou ser peso para ninguém, eu não vou ser carga para ninguém. Ora, meu amigo, minha amiga, isso é um princípio de Deus, é um princípio bíblico, um princípio divino. você não ser carga para nenhuma pessoa, você não ser peso na sociedade, não ser peso em nenhum lugar, e sim, você ser aquele que vai trazer solução, que vai trazer benefício para as pessoas. Então, este princípio é um princípio divino. Se você não contribui, você subtrai. Se você não ajuda, você atrapalha. se você não soma, você diminui, você não multiplica, você divide. Então, você tem que tomar a decisão de que lado você está, onde você está, o que você está produzindo com a sua vida. Cada um levará a sua própria carga. Eu te pergunto, você está levando a sua ou você é um peso nesta terra para outros carregarem? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Tchau!